roberta oi gente oi estamos aqui para mais um vídeo muito esperado no canal que é reagindo ao material escolar da roberta aqui gente vamos ver o que tem aqui dentro dessa mochila apesar de que a roberta já cresceu tá já no ensino médio você tá no ensino médio né então acho que ela está mais cuidadosa com os materiais eu acho que nem vou ter com que me preocupar aqui dentro dessa mochila por onde que eu devo começar roberta a começa pelo bolso da frente né começa mostrando a mochila mas primeiro que ela é velha já também é velha de natal te dá colando tem que dar uma colherinha deixar para ela porque essa mochila é velha já acompanha a roberta há vários anos é verdade então nota 10 para mochila tá porque não dá para dar uma nota baixa para ela ela é ela é honrada então o que que temos aqui vou tirar tudo daqui temos canetinhas poscas e é para arriscar a escola como assim é para ficar parede é aquelas canetas que não que é tipo da qualquer superfície tipo pichar é tipo você faz isso na escola é no bloco de trás e pode a não tem vários nomes lá né sério e alguém da orientação da administração já viu vocês fazerem isso não é todo mundo faz aí porque todo mundo faz você faz também mas eu tenho deixado registrado já passei por lá tô lá tem nomes de vários anos atrás tem que deixar já virou uma arte na verdade é tá bom eu vou confiar nessa parte que é uma arte gente não se ela tivesse a minha idade ela faria a mesma coisa profissional vamos deixar aqui nesse aqui também não é ser picha o que é isso não sei que eu faço nem a boca esse aqui é quando meu delineado sai alguma coisa já tem um arsenal que é isso brincos ai que caiu outra racha e daí eu provavelmente coloquei na minha mochila por causa disso porque você não coloca no seu nariz no piso é verdade porque fechou para eu vou guardar esse brinco pra mim porque eu gostei pra usar o que mais tem aqui um pacotinho de bala só hoje eu tô tão orgulhosa pacotinho de bala só nesse bolso ó minha mochila tá toda arriscada também aí ó não tem caderno pra escrever é o que que você escreveu aqui algeri é foi um amigo meu que escreveu é o nome dele acho que o sobrenome o que que ele tem que ficar escrevendo o sobrenome dele é porque ele pediu pra arriscar o banheiro dos meninos daí ele foi lá escrever o minho anjo lá pra mim aí ele pediu pra arriscar o banheiro dos meninos e se impressou pra ele gente qual é essa estamos abrindo o zíper principal e aqui vemos alguns estojos vamos ver pra que se usa esse daqui é pra colar minhas folhas na mesa é que eu faço design de interiores na escola então eu uso muitas folhas grandes eu preciso colar na mesa mas essa fita não é minha tá eu perdi a minha isso aqui eu nem sei de quem é então como de costume vamos deixar os estojos pro final pra ver como está a situação desses estojos e vamos para os cadernos aqui temos eu tenho um caderno como assim é o meu fichário aqui estão todas as suas matérias olha gente achei o paulo freire na mochila da roberta é o meu rascunho de paulo freire a oi paulo freire então vamos só dar uma pincelada assim no caderno dela né é detalhe que eu tenho várias matérias mas eu só coloquei divisória em quatro então o resto eu tenho que achar no caderno a gente não não consigo né não deixar de falar mas para destacar o capricho dela aqui né mas a 15 de junho está recente e o capricho está está de acordo vamos só dar mais uma olhada quem escreveu o tema aqui foi a camis por que você errou essa aqui eu errei né você levou a falar com a professora e ele ela fez isso aqui no teu caderno pelas leis que ele criou durante seu governo de 40 anos de quem vocês estavam falando aqui coisa da bíblia mesopotâmia você que lê o velho testamento tem lido ultimamente foi presidente da mesopotâmia por 40 anos não sei a mesopotâmia ali na região da babilônia e tal não sei e ela fala de mim roberta é assim o teu capricho tá ótimo mas é tão pouca coisa para quase um ano de estudo cadê o resto dos conteúdos você não tá vendo direito eu tô mas não você não tá vendo direito ó eu nem sei quando quando é isso aqui abril é sem título isso aqui é filosofia olha só o conteúdo de filosofia dela de abril e aí você vai folhar acabou não ainda é ela já olha lá agosto já tá em a vocês não escrevem nada que eu escrevi aqui super escrevi muitas coisas professora Thaís professora Thaís vocês pegaram o carimbo da professora e foram brincar não é a folha de vista daí no final do mês ela vai ver só que a gente tinha que ter seis vistas não três e cadê os outros três não sei ok pouquíssima escrita nessa assim passa folhas em branco que é isso é a peça que eu falei para você de português vai ser o diabo é por causa do meu cabelo vermelho ó você passa um monte de folha branca e vem um conteúdo assim do nada é que isso aqui não é matéria esse aqui é de design isso aqui não tem tipo uma foto ela só podia copiar e aí ó a arte aqui o que que é coisa do natal? era arte isso aqui e aqui é uma cola não sei o que que é isso aqui umas contas e acabou gente é isso todos os conteúdos ministrados de fevereiro a setembro estão aqui em poucas folhas nesse caderno ah não é necessário né muitas folhas só colocar o básico assim e aí as canetas ela usa para escrever no mundo da escola próximo material não é um caderno é uma pasta uma pasta que eu tenho um pedaço de papel higiênico aqui dentro que no estado em que ele está eu não teria coragem de levar ele para o banheiro você usaria isso? ah não sei nem extrema necessidade vamos lá vamos abrir essa pasta então a pasta já está praticamente destruída mas é porque teve uma vez que a minha garrafinha abriu na minha mochila e estraçalhou meus materiais ó meu negócio está tudo amassado aqui também por causa de uma garrafinha de água e olha esse aqui como é que tá que você não fechou direito aham abriu sozinho vamos lá então ver o que ela tem nessa pasta R? é português né é que assim na escola dela é por letra não é por nota então R significa o que? não tem como eu te falar o que significa R não é por não é por número mas R significa regular regular que é muito péssimo não muito péssimo é I aí quando você acha assim um MB aí você fica feliz é um 10 porque é um 10 é muito bom e é que isso daqui que você está tirando da caiu é a prova de matemática que eu simplesmente chutei tudo e foi bem? não sei não passei pra segunda fase mas também no cartão eu falei que se eu passasse eu não queria não queria fazer então tanto faz essa é a parte da aula que ela mais gosta não é não eu dei o ar mas tá bonito né achei que ela gostava não é verdade quer dizer às vezes não que é isso que é isso é que é a física né mãe daí você tá pedindo demais uã você já foi uma ótima aluna não e física nunca fui ó esse aqui é o que física de volta R é R física de volta I uã você não vai passar desse jeito não mas aquela ali era recuperação gente ela precisou gente de um professor de física aham olha esse desenho que lindo eu ajudei ela a fazer ajudou mesmo né ajudou mesmo ajudou mesmo ficou muito bom o que que você ganhou aqui? muito bom esse aqui não ficou bom mas ela ganhou muito bom é o que interessa atenção a precisão do desenho o que que a professora quis dizer com isso? que tinha coisa que era pra fazer mais claro tinha coisa que era pra fazer mais escuro mas assim ela me deu muito ah entendi enfim e acabou a pasta é não tá assim aquela beleza né mas dá pra também dar uma colher de chá né por causa da água da garrafinha dela olha apesar de eu ter visto algumas coisas que eu já não gostei tem uma coisa que tá me surpreendendo que eu ainda não achei lixo nessa mochila e eu espero que eu não ache lixo até o final da gente ver todas as coisas que tem aqui por que que isso aqui não tá no estojo? porque não cabe muita coisa já que tem no meu estojo é cola tem espaço neles é mas esse aqui é meu estojo de lápis e cor eu não vou colocar cola no meu estojo de lápis e cor esse aqui é meu estojo de design então eu não vou colocar cola no meu estojo de design não tá bom retira o que eu disse um fone de ouvido funciona esse fone? claro mais uma posca pra deixar a cola riscada essa é a maior você risca a escola com essa aqui? todas eu risco ah não posso mostrar o que tem aqui dentro por que que você já não jogou isso fora? é porque isso é um delineado de glitter quando tem jogo da minha sala daí a gente usa porque DJ é rosa ah entendi daí vocês botam o delineado de glitter pra torcer pra escola entendi faz parte é verdade uma réguinha rosa achei os pedaços que faltam naquele papel higiênico dela ó cabelo um plástico que não tem o por que de estar aqui uma lixa você lixa a unha com essa lixa aqui? é nem sabia que tinha lixinha dinheiro dinheiro a Raquel tá ganhando no quesito dinheiro de você eu acho que da mala da Raquel a gente tirou o que? mais de 20 reais mentira verdade da onde tudo isso? fui achando foi assim foi fluindo nota de 2 nota de 2 nota de 2 moeda, moeda, moeda tinha mais de 20 reais dentro da mala dela é verdade o que mais temos aqui? folhas brancas folhas brancas que com certeza vão sobrar até o final do ano porque ela praticamente não escreve nessa escola e acabou as coisas da mochila da Roberta acabou? nem tá tão ruim ah não, faltam os estojos né faltam os estojos mas assim em vista do que estava da Raquel está muito bom é verdade vamos para os estojos então Roberta qual que você me orienta a abrir primeiro? esse aqui vamos lá então um estojinho encardido com lápis de cor lápis de cor então não tem segredo temos lápis de cor aqui e só mais nada é um estojo de lápis de cor que tem apenas lápis de cor será? e um pincel lápis de cor e um pincel ok tá ok esse daqui qual o segundo? esse aqui vamos lá é verdade mas nada mais é verdade bom aqui temos tesourinha lapiseira vermelha e lixo esqueci o nome disso aqui fita esqueci também gostei lixo 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 não é cola né? não é um pedaço de revista e as coisas que tem no estojo lápis caneta esse é o meu estojo de design então tem minha lapiseira minha caneta grossa minha caneta fina os meus lápis 6b e 4b a minha caneta mais fina tá certo tá certo tinha um pouco de lixo ali dentro mas né? num limite assim insuportável nada comparado ao estojo da raquel e agora esse estojo lindo daqui plim que ela já tem alguns anos né? Roberto esse estojo é muito bom gente olha ele dura vamos ver como estará por dentro nossa Roberta você foi mais rica de canetas é que eu tenho preguiça de colocar aqui umas coisinhas um monte do seu trabalho gente esse estojo um dia já foi tão pesado já teve tanta caneta ela já teve tanto mas ele tá pesado tanta preocupação em ajeitar as coisas perfeitamente dentro do estojo dela mas ele tá ao lado ele está às moscas mais uma coisa ó tá em ordem de cores aqui? tá isso ela não perdeu ó continua em ordem de cores vamos ver como está o próximo lado Roberta por que você não jogou esse batom no lixo ainda? porque ele funciona até agora não deu infecção na minha boca então vamos continuar usando gente esse batom é um batom vencido vencido e você usa ele? sim deixa eu ver se consigo ver não eu não vou falar eu não vou falar para vocês quando que venceu esse batom consegue ver? 2015 é esse batom venceu em 2015 gente faz 7 anos que ele venceu e a Roberta ainda passa ele tem cheiro de batom? tá com cheiro de batom ainda tá tá ótimo gente não passe em maquiagem vencida não passe em maquiagem vencida mais uma régua por que? porque daí eu não preciso pegar essa que tá aqui né essa aqui eu uso para coisas pequenas um monte de caneta tem mais umas pocas aqui para fichar a escola uma borrachinha rosa mais umas moedinhas aqui vamos contar quantas moedas quanto de dinheiro a gente achou na mochila da Roberta 25, 35, 45 centavos não dá nem para comprar um pirulito não Raquel olha eu venci muito a mais do que demanda com certeza mais uma um lixinho aqui um pacotinho de bala e canetas e só olha gente vou confessar uma coisa para vocês eu esperava encontrar cartinha de namorado recadinho cola mais lixo resto de comida enfim mas não achei até que a mochila da Roberta está apresentada o que vocês acharam? foi isso gente espero que vocês tenham gostado deixa o like aí se inscreve no canal ativa o sininho um beijo tchau